Pra você que tá nos acompanhando aqui no nosso programa, a NPTV Notícias trazendo pra você as últimas atualizações das eleições que aconteceram aqui no nosso Norte Pioneiro, tá? Muito obrigado pela sua audiência, é muito bom ter você conosco aqui, não se esqueça, o nosso programa, o horário correto dele é todos os dias às 11 da manhã, tá bom? Então às 11 da manhã eu tenho um compromisso com você de trazer pra você as principais notícias e informações de toda a nossa região, tá ok? Muito obrigado, ó, pra você que nos acompanha, manda um abraço pra Cleusa Daniel acompanhando o nosso programa, pra Leila Matar também, Claudinei Firmina, Dani Carvalho tá com a gente também aqui A minha mãezinha também, Dona Janete, um beijo pra senhora, mãe, obrigado pela audiência aí, viu? Tá acompanhando aqui o nosso programa também, a Ana Paula dos Reis Vou pedir pra vocês compartilharem o nosso programa, gente, quanto mais pessoas assistindo o nosso programa, melhor pra deixar todo mundo bem informado Joga aí nos grupos que você participa, joga aí nos grupos Feira do Rolo, nos grupos de WhatsApp e tudo mais aí Pra você que tá nos acompanhando, me segue lá no Instagram, pesquisa lá, Tanilo aí, T-H-A-N-N-I-L-L-O Me segue no Instagram lá que você vai ver os bastidores das notícias aqui do programa NPTV Notícias, tá? Vamos pra mais uma notícia então agora? Falar de Jacarezinho, Marcelo Palhares é eleito prefeito da cidade de Jacarezinho Todos os detalhes pra você agora aqui no NPTV Notícias, veja aí O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, confirmou por volta das 23 horas deste domingo 15 a vitória de Marcelo Palhares, que foi eleito o novo prefeito de Jacarezinho Palhares fez 10.361 votos e ficou com 50,15% dos votos Tina Tonete, que estava anulado, sob júdice segundo o site do TSE, fez 7.890 votos e ficou com 38,19% em segundo lugar Pastor André fez 1.332 votos e ficou com 6,45% dos votos Tabajara recebeu 482 votos e ficou com 2,33% dos votos Marcelo da Rádio Cidade fez 345 votos e ficou com 1,67% dos votos E o último colocado foi Luiz Antônio Sete, com 251 votos 1,21% do total 1.045 votos foram nulos 623 brancos Ao todo, 22.330 pessoas votaram na cidade Os vereadores eleitos foram Antônio Neves Neto, com 982 votos Edilson da Luz, com 939 votos José Roberto Souza de Assis, Betão da Curva, com 803 votos Marcos Aparecido Gansela, Colosso, com 572 votos Luciane Aparecida Alves, com 555 votos José Isaías Gomes, o Zola, com 492 votos Newton Aparecido Stein, com 457 votos Luiz Sérgio Marques de Moraes, com 456 votos E Dorival de Souza, o Val, com 445 votos V Ihryn suppor leader Viu الإitoso поступos 445, 509 909 120